A Câmara dos Deputados instalou a CPI que vai investigar as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Não só do MST, como também outros grupos que têm feito ocupações em propriedades rurais consideradas invasões pelo agro. A comissão conta com 54 integrantes, sendo 40 deputados ruralistas e apenas 14 governistas. A gente conversou ontem com o relator da proposta, o relator da CPI, Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, aliado de Bolsonaro. Ele disse que o primeiro ponto da CPI é priorizar a convocação de lideranças locais do MST, tratar das ocupações, também fazer um giro de viagens pelo país para tentar identificar outras lideranças. Para analisar se a CPI vai conseguir ligar as ações do MST ao Palácio do Planalto, o CNN Dois Lados de hoje conversa com os deputados federais, Kim Kataguiri e João Daniel, que integram a comissão. Tudo bem, senhores? Tudo bem, Basília. Tudo bem, João Daniel. Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, Basília. Bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Eu vou começar com o Kim Kataguiri, que foi um dos parlamentares que apresentou o pedido de abertura desta CPI do MST. A CPI vai investigar a relação com o governo federal? Esse é um dos focos desta apuração? Ou os senhores entendem que as lideranças têm autonomia e que costuram o seu calendário de mobilizações ou de ocupações por si, sem contar com a ajuda do governo? Kim Kataguiri. Olha, Basília, eu acho que primeiro a gente precisa investigar uma omissão, porque as invasões voltaram a acontecer assim que o presidente Lula assumiu o cargo. Um outro ponto é que há notícia na imprensa de que o MST conseguiu emplacar nove indicados para superintendências do INCRA, o que também mostra diretamente o envolvimento do governo. Inclusive, na outra CPI, na CPI que houve na legislatura passada ou retrasada em relação ao INCRA, ficou demonstrado que o MST agia em conluio com o INCRA, numa indústria fraudulenta de titulação de terras, em que você utilizava isso para especulação imobiliária, você utilizava essas terras com fins fraudulentos e legais, justamente em conluio com o governo. Para além disso, o Stedley foi à China com o presidente Lula, ao mesmo tempo o ministro Paulo Teixeira também esteve em evento do MST. O MST é historicamente um movimento que apoia o PT, não tenho a menor dúvida de que todos os seus integrantes votaram no presidente Lula. Então, nós temos questões legais, políticas e factuais para investigar indícios de envolvimento do governo Lula com as invasões do MST. Eu vou passar a palavra agora para o deputado federal, João Daniel, que é um dos fundadores do movimento do Sem Terra. João Daniel, o senhor acha que tem ligação, inclusive financeira, do movimento com o governo federal? Olha, Basília, é uma novela que a turma que perdeu a eleição continua cantando, brandando. Primeiro, eu quero me solidarizar com todos os movimentos que lutam pela terra e pela reforma agrária do Brasil. Parabenizar a grande feira da reforma agrária, a quarta-feira que eu tive a oportunidade de estar em São Paulo, no último final de semana. Uma maravilha, mais de 350 mil pessoas passaram pela feira, uma feira maravilhosa. O que está ocorrendo é que a turma que é bancada ou simpática ou está sendo usada ingenuamente pelo atraso do latifúndio, da grilagem de terra, do trabalho escravo no Brasil, quero colocar uma ofensiva naqueles que fazem parte de um projeto popular, que ajudaram a vencer a eleição e que hoje continuam, mais do que nunca, lutando por um Brasil democrático, inclusive na terra, pela desapropriação de terra. Olha, olhar superintendentes do INCRA, que foram nomeados, ligados ou simpáticos à luta pela terra, um governo que nasceu e que se elegeu das forças democráticas, é natural e normal que estejam quadros preparados e antenados com um novo projeto, um projeto que venceu as eleições, que é de retomar os grandes projetos para o Brasil, incluindo a reforma agrária. A CPI verdadeira que deveria ter no Brasil era para avaliar e buscar e identificar quem tem trabalho escravo, a grilagem de terra, os grandes madeireiros ilegais e o desmatamento ambiental. Mas não é isso que querem, querem criminalizar os movimentos que lutam no Brasil, essa é a realidade. Vão ser derrotados e vai ser mais uma CPI para alguns aparecerem publicamente e não vão comprovar nada. Além de chamar lideranças dos movimentos sociais que estão no campo, eu gostaria de saber o que mais, quais são os outros objetivos dessa comissão, sobre as duas perspectivas, né? Quem está do lado desse trabalhador do campo e quem está militando ao lado do agro, né? Que coloca aí a situação das propriedades que são ocupadas por estes movimentos. O que mais, depois dessa rodada de viagens que a comissão vai fazer em lugares onde houve a incidência dessas ocupações, depois de identificar as lideranças, né? A gente ouviu ontem o deputado Salles dizendo que vai a Bahia, Espírito Santo, São Paulo também, para poder identificar estas pessoas. O que mais a CPI pode fazer? Pode quebrar sigilos dos movimentos, a exemplo do MST, para saber de onde vem os recursos que financiam o grupo? Deputado Kim Kataguiri. Bom, primeiro quebrar o sigilo do MST nem tem como porque o MST não tem personalidade jurídica, né? Então, necessariamente, a gente teria de ir para as pessoas, para as lideranças, e aí sim, com indícios suficientes coletados pela CPI, pedir quebra de sigilo. Um outro ponto fundamental, que é um crime conexo, que deve ser investigado também na Comissão Parlamentar de Inquérito, é a questão da extorsão. Há acusações de extorsão contra membros, não só do MST, mas também da Frente Nacional de Lutas, e nós já temos, inclusive, uma condenação por extorsão, que foi aí numa sentença da Justiça Federal de São Paulo, contra o senhor José Rainha, que já tem, inclusive, um requerimento de minha autoria para convocá-lo, né? E diz, eu trouxe aqui a sentença, vou ler muito brevemente, né? Que diz que a conduta do réu é altamente reprovável, porque ele vale-se do movimento para manipular as pessoas que confiavam na legitimidade da sua pessoa como líder do movimento, fazendo com que essas pessoas se prestassem a meros instrumentos dos seus desideratos criminosos, né? Sabendo também que utilizava essas pessoas para obter de seus proprietários vantagem indevida. Então, também acho que o crime de extorsão deve ser investigado. Preciso também, não posso deixar sem resposta aqui, que anotei o que o deputado João Daniel colocou em relação à choradeira de quem perdeu a eleição. Bom, eu não perdi a eleição, sou o primeiro vice-presidente da CPI, inclusive, tive mais votos do que o deputado João Daniel. Em relação à bancada, né? Ah, influenciada pelo agro, financiada pelo agro, eu não sou proprietário de terras, eu não sou financiado por gente do agronegócio, eu defendo a legalidade e eu defendo o agronegócio que trabalha, produz, que gera emprego e renda no nosso país, mesmo sendo urbano. E o máximo que eu tenho de plantação é uma coleção de suculenta que eu tenho em um apartamento. Um outro ponto, quadros preparados para as superintendências do INCRA, eu acho que o deputado João Daniel não leu o currículo dos nove indicados. Eu li o currículo deles, são pessoas absolutamente despreparadas e a maior parte deles com formação absolutamente incompatível com o cargo que eles estão ocupando. Deputado João Daniel, há riscos da quebra de sigilo, seja de movimentos com pessoa jurídica ou então das pessoas que estão no grupo, porque a gente está falando do MST e acaba rotulando a CPI com este nome, mas outros movimentos sociais, outros grupos de produtores rurais também estarão na mira, é o que afirmam integrantes da cúpula desta comissão. É a comissão do MST, mas apesar do nome, também outros movimentos, a gente tem Frente Nacional de Lutas, tem Via Capesina, estes também estariam sob investigação. O senhor vê riscos de quebra de sigilo, seja das pessoas ou dos movimentos? Olha, Basília, se você teve mais votos, o São Paulo tem mais eleitor do que o Sergipe. E esse não é o debate que nós estamos discutindo aqui. Você é um bom parlamentar e está a serviço daqueles que têm interesse na grilagem de terra no Brasil, no trabalho escravo, no desmatamento ilegal, nas chacinas que fizeram e fazem com os indígenas. O MST e os movimentos do campo nunca tiveram medo de quebra de sigilo para o bancário fiscal telefônico. Isso não faz parte da nossa história. Nossa história é uma história de luta, uma história limpa, construída com amor, trabalho, suor e muita disposição para enfrentar a vida inteira como enfrentamos os grandes assassinos deste país. Lamentavelmente, alguns parlamentares são financiados, outros são usados, outros querem aparecer. As CPIs que já existiram no Congresso Nacional, é só pegar o resultado. Inclusive, aqui em Sergipe, teve um relator da última, o ex-senador Almeida Lima. Se você perguntar a ele, você vai ver que, antes da CPI funcionar, ele sabia e tinha uma opinião. Quando encerrou, ele teve outra. Ele teve o prazer de conhecer verdadeiramente quem é o MST. O MST que produz alimentos, que trabalha, que quer o Brasil respeitado, com direitos trabalhistas, com a questão ambiental preservada, com produção de alimentos saudáveis. Este é o MST e os movimentos que lutam. Se tem uma liderança onde tiver problema, que seja apurado. Mas nós temos clareza que a CPI só tem dois grandes objetivos. Criminalizar quem luta no Brasil por justiça e reforma agrária e tentar barrar o que é mais importante que apareceu nesses últimos 90 dias. Trabalho escravo. O grande agronegócio exportador não está preocupado com a CPI, porque eles preservam o meio ambiente e querem um Brasil sustentável. Essa CPI não é a serviço do agronegócio. É a serviço da grilagem de terra dos desmatadores e daqueles que nunca cumprirem a função social da propriedade. Essa é a questão. É isso. Conversamos com os deputados federais Kim Kataguir e também João Daniel sobre esta CPI do MST que está instalada, já tem os seus integrantes indicados pelos partidos e poderá investigar não só o movimento do Sem Terra, como também outros movimentos que têm feito essas ocupações em busca de terra, em busca da reforma agrária. A gente está no finalzinho já, deputado Kim. Se vocês conseguirem resumir 30 segundos ambos os lados, eu lhe agradeço. Eu não sei se foi engano meu, mas eu acho que o João falou e eu não tive a oportunidade de responder. A gente começou com o João e depois não teve oportunidade de responder. Não, então o senhor pode falar, porque a gente deu oportunidade de ambos os lados falarem duas vezes, mas pode falar. Bora, eu vou esperar só um pouquinho. Pode a sua réplica então, deputado Kim Kataguiri. Na sua avaliação, a CPI do MST vai também investigar grilagem de terras, outros conflitos que acontecem nesse ambiente do campo, como a própria incidência de crime análogo à escravidão? Olha, sem dúvida nenhuma, todos os crimes conexos à invasão de terras vão ser investigados. Agora, falar que vão ser derrotados não faz o menor sentido, mesmo porque a composição da comissão de titulares é de 20 pessoas que defendem essa investigação e de 7, que na prática são contra. Eu sou completamente a favor de investigar desmatamento, inclusive por qual razão no atual Ministério do Meio Ambiente, subordinado ao presidente Lula, nós batemos recorde de desmatamento. E para além disso, fico feliz que o deputado João Daniel tenha dito que o grande agronegócio é respeitador da lei, porque é justamente esse grande agronegócio que eu defendo. Agora, acho muito grave ele dizer que eu estou a serviço de grileiros, de escravocratas e de assassinos. Essa é uma acusação absolutamente leviana, que eu não aceito, que eu repudio veementemente e que computo até eventualmente criminosa esse tipo de associação de gente que comete esses crimes tão bárbaros, dizer que eu estou subordinado a eles. Obrigado, Basília. Vocês já tinham respondido duas perguntas, então, para dar aqui a paridade de armas. Como eu comecei pelo Kim Kataguiri, é normal que quem termine seja o João Daniel. Então, como o Kim falou pela terceira vez e com razão, porque ele tinha acusações aí pessoais que deveriam ser pontuadas, eu vou passar também as considerações finais para o João Daniel. Então, os dois lados terão participado na mesma quantidade de vezes. Deputado João Daniel. Eu não acusei ninguém, eu apenas disse e repito, esta CPI é financiada, bancada pelos grileiros de terra, pelos desmatadores, pelo grande garipo, por aqueles que verdadeiramente deveriam ter uma CPI para ser investigada. Mas tem muitos parlamentares que apenas são ousados, tem outros que querem aparecer, então, cada um escolha aonde se enquadra, mas esta é a realidade, tirando aqueles que realmente têm compromisso e que estão ao lado dos movimentos e dos que lutam no Brasil. Nós não temos medo, continuaremos sempre lutando na defesa da reforma agrária do Brasil e o Congresso fará um bom debate. E eu espero que haja, por parte da maioria que tomou conta dessa CPI, um mínimo de legalidade e respeito. É isso, agora vocês se encontram na CPI do MST e a gente encontra vocês também por lá. Conversamos com os deputados federais Kim Kataguiri e João Daniel. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente marca mais uma vez um Dois Lados em breve. Até mais. Legenda Adriana Zanotto